E aí meus caros, hora de pegar uma chuva sem luva, descalço, bermuda, tô indo deixar a moto, já foi colocado o PPF nela, agora tô indo deixar a moto pra ser aplicado, ser aplicado não, perdão, pra colocarem, fazer a pintura, quer dizer, tô falando tudo errado, fazer a pintura dela de algumas peças, essas peças que são prata vão ser todas pretas. E agora eu vou poder falar pra vocês como é que é o uso do... bora! Agora eu vou poder falar pra vocês como é que é o uso do supercorsa na chuva. E falando em supercorsa na chuva, vou mudar esse modo de pilotagem dela aqui. Deixa eu mudar aqui. Coloca aí no roi, hein? Bora seguir o baile agora. Hum! Tá frio, velho. Mais seguro, hein, não é, hein? Meu Deus do céu. Vou dar uma acelerada, chegou a botar de pó cortada. Meu vaso tá um pouco tremula porque... Tô com frio, velho. Nossa senhora! Nossa senhora! Engraçado que hoje eu já tava lendo os comentários. Aí teve um cara que falou assim... Pô, tu pode me falar sobre o pneu... Sobre o supercorsa, como é que ele é na chuva aqui no nosso inverno, né? Porque Santa Catarina tem um inverno fodido, né? Quem é daqui da região sabe o que eu tô falando. Minha mulher tá meio emocionada, tá dirigindo... Travessando a frente dos carros. Não façam isso! Pilotagem abestalhada. Ainda mais com o supercorsa. Ai, ai! Outra coisa, eu ligo em farol alto, minha vida. Chuva. E, cara, eu odeio usar capa. Capa de chuva, eu não uso. Odeio. E eu gosto da jaqueta e tal, mas... A capa de chuva, essas aqui parecem uma lona, não. Outra dica pra vocês, em guia de chuva... Nunca andem em cima da faixa, tá? Andem tranquilo. Essas faixas aqui, elas são muito lisas, tá? Parece sabonete. E se você frear em cima, você desliza. Se você acelerar em cima, a moto erraba. E assim sucessivamente. Muito perigoso. Vai devagar, gente. Não tá atrasado, não. Tu passou ali na frente do carro, ali. O carro ia te batendo. Na rotatória, quando a gente sai lá de casa, ali. Pois é, ali tá errado. Tu tem que ficar sempre na da esquerda. Não sair da direita... Não da direita pra esquerda, entendeu? Pois é, mas fica esperto. Ih, ele buzinou. Só que... Fica ligado. É, ele achou que tu ia pra mim dentro, né? É, ele achou que tu ia reto. Vai devagar. Precisa rápido, não. Tá frio e soviando. Opa. Opa. Bora. Trapalha aí, que eu tô pavor. Aquaplanagem. Eu ainda não tenho um carro, né? Mas, se eu tivesse com um carro, eu teria que estar fazendo isso aqui. Porque amanhã eu viajo. Amanhã é terça-feira, só que eu viajo de madrugada. E só volto na outra semana, cara. Eu vou ficar uma semana fora de casa. Mas eu vou aproveitar pra deixar a moto pra fazer essas coisinhas que tem pra fazer. Todo mundo aí... Todo mundo não, né? Mas muita gente fica me perguntando no YouTube o que é que eu faço da vida. E etc. Eu tenho uma produtora. Eu sou videomaker. E eu produzo... Conteúdos automotivos. Tudo que é relacionado à parte de marketing pra empresas do nicho automotivo. Inclusive, onde eu faço essas personalizações da Selfcar. Selfcar é uma das empresas que eu presto serviço. Que seria um grupo ali, né? O pessoal da Selfcar. Selfcar Premium, que seria vendas de carro. Aí tem o pessoal da Custom Apps. Que é o pessoal do PPF. Tem o pessoal da Hero Code, que são nossos amigos. Produz alguns vídeos pra eles, não todos. Que é de performance. Aí tem o pessoal aqui da Nação Deteio. Que a Nação Deteio é lá de Curitiba. Inclusive, essa viagem que eu vou fazer com eles. Que eu vou passar uma semana aí com eles. E a Nação Deteio também tem sede aqui. E tem outras empresas deles aqui que eu faço serviço. Mas todos do nicho automotivo. Tanto aqui em Santa Catarina, quanto no Rio Grande do Sul também. Eu atendo algumas empresas de lá. Outras de Curitiba e São Paulo. E é esse o meu job. Entenderam? Caceto, minha mão tá tremendo. O que é que pariu? Fora o alto sempre ligado. O trânsito sempre dá uma recuada na chuva, né? O pessoal desacelera. Então o trânsito fica mais apertado. Minha mulher ficou mais lá pra trás. Ah, dá pra ir. Deixa eu esperar ela aqui. Deixa eu esperar ela ver. Deixa eu esperar ela ver. Tô no trânsito. Frio do caralho. Puta que pariu. Mas já tô aqui aí na fazenda. Tô chegando já aí. Olha aí como é que tá frio. A fumacinha tá soltando, véi. Acho que é ela ali. É. Nós iremos voltar na TV. Só que ela tá devidamente equipada, né? A tapa eu comprei pra ela. Pra mim eu não comprei. A mulher tem que andar protegida, né? A gente tem que cuidar. Liga o farol alto. Deixa eu colocar a meia viseira aqui. Se eu fechar tudo, embaça. Aí já fiz o pedido também do protetor do radiador da moto. Não comprei no Brasil. O pedido do AliExpress. Porque os do Brasil todos são uma porcaria pra straight. E eu vi uns vídeos na internet antes de eu comprar. Não gostei do AliExpress. Um pouco mais caro até do que no Brasil. Porém com a qualidade bem superior. Bem superior mesmo, entendeu? O do Brasil tava 120 reais. O do AliExpress tava 160. Mais 30 reais de imposto. 32 reais. E mais 15 de frete. Deu 200 e pouquinho. 200 e uns quebradinho. E com acabamento bem superior. E fechando as laterais. O do Brasil ele não tinha os encaixes da lateral. Tinha que fazer uma gambiarra. Aí eu não gostei. É uma das dificuldades que a gente tem. Pra quem é proprietário de street. Aqui no Brasil. Você praticamente não encontra peças. Peças que eu falo assim. Peças boas né. Acessórios. Não peças. Acessórios. Perdão. Eliminador de rabeta. Eu encontrei um no Brasil. Ainda tô decidindo qual que eu vou comprar. Se eu vou comprar do AliExpress ou do Ox. Eu queria um que fosse dobrável ali né. Que tenha regulagem. Mas os que eu encontrei. Assim de material bem vagabundo. E o Ox que eu encontrei. Só encontrei fixo. Talvez o Ox mesmo fixo. Ele já vem com LED. Olho de gato. E etc. Mas ainda eu tô pesquisando. Tudo dessa moto eu tô pesquisando antes. De comprar. Não tô comprando tipo assim. Tudo de cara. Entendeu. Enquanto o escapamento. Acredito que no outro mês eu compre. Eu dei prioridade primeiro. Em fazer o seguro na moto. Só o seguro dela. Foi quase oito mil reais. Foi sete, oitocentos. Aí. Passando esse mês. No outro. Entrando uma grana aí. Eu vou comprar. O escapamento. O escapamento que eu quero também é. Importado. Vou ter que pedir de fora. No caso é um SC Project. Estava indeciso entre ele e o Akrapovich. Mas 90% de chance já deu ir no SC. É o que é um passo que eu vou parar. cara até que é um pneu que não tava me dando susto ó, na chuva, é um pneu hiper bacio claro que eu não inventei de fazer uma inclinação com ele né, nem vou, não sou louco mas talvez, como o inverno aqui em Santa Catarina é muito forte, talvez eu vou trocar pelo Michelin Rua de 6, só que esses dias eu tô me mudando, meu apartamento é mais longe aqui da onde eu presto serviço, aqui na South e as empresas que eu atendo todas são aqui em Balneário né, aqui a praia é brava, ainda não é Balneário, Balneário é Barlimbaix, mas fica a poucos metros aqui, e eu vou morar bem aqui pertinho, daqui dá pra ver pra onde eu vou morar, então eu não sei se eu vou trocar o pneu porque, nesses dias assim de chuva eu não preciso eu vim na moto, vim de Uber e tal, bora meu filho, abrindo o ovo e é isso fazendo burnout aí é isso aí que tu tá fazendo tá ligado olha aí os carrinhos fracos que tem aqui só isso valeu, forte abraço a todos aguardem as próximas novidades, fiquem ligados lá pelo Instagram forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu, valeu valeu, valeu